MÚSICA Amor, como é que foi a nossa história? Vamos lá, Armin? Como você resumiria o nosso romance? Foi no meu churrasco de formatura, que aí ficou a data marcante para nós. Onde nós tivemos o nosso primeiro beijo. Nosso primeiro beijo, foi muito legal. Daí, então, uma semana depois, nós fomos para a formatura. Já foi a minha formatura, foi onde ele conheceu minha família, no primeiro momento, no primeiro instante. Então, ficou mais marcado ainda. E onde começou todo o nosso namoro, no domingo conhecia a família dele, os pais. Marcou mais ainda no nosso baile de formatura, né? Pois é, estou esquecendo de contar. Foi a parte dela com dois litros de tequila na cabeça, um pouco mais alegre que a gente costume, gritando para todo mundo, quase caindo no chão, que a próxima festa seria do nosso casamento. E foi verdadeiro. E foi verdadeiro. Isso, gente, uma semana de namoro. Minha mãe, bizarra demais comigo, no domingo, o dia todo, ficou só falando na minha cabeça que o noivo ia sumir. Assim, que o namorado, minto, o namorado não iria querer mais nada comigo. Estamos aqui até hoje, quatro anos depois, né? Graças a Deus, muita complicidade, desde o primeiro dia. Todos já achavam até que a gente era casado. Tinha filhos, não só um, mas filhos, mas é por causa de nossa complicidade, o jeito de sermos um com o outro, os detalhes, companheirismo, muito companheirismo, afinidade demais que nós temos um com o outro. E aí surgiu, foi surgindo mais amor, mais amor, que estamos aqui hoje, né? Para poder contar um pouquinho de nossa história. E se Deus quiser, formaremos uma linda família. Será tão abençoado como foi o nosso namoro, graças a Deus. Com certeza. Tivemos muitas dificuldades, mas vencemos. E graças a Deus, com muita alegria, muito companheirismo, muita cumplicidade, muito amor. Conseguimos vencer cada obstáculo, né? Né? A família sempre apoiando, porque a nossa família sempre foi a base. E agora estamos aqui prontos para formar uma nova família. Graças a Deus. Tudo superou. Nossa família vai só iniciar com esse amor lindo, que só tem de aumentar, cada dia mais. Te amo e quero fazer você cada vez mais feliz. Também. Ainda mais que já faz. Pra você guardei o amor que nunca soube dar, o amor que te vive sem me deixar. Tente sem conseguir provar, sem entregar e repartir. Pra você guardei o amor que sempre quis mostrar, o amor que vive em mim vem visitar. Sorrível em colorisolar, vem esquentar e permitir. Quem acolher o que ele tem e traz quem entender o que ele diz no giz do gesto, o jeito pronto do piscar dos cílios. Que convite do silêncio exibir. Tentado olhar. Guardei sem ter porquê. Nem por razão. Nem por razão ou coisa outra qualquer. Além de não saber como fazer, pra ter um jeito meu de me mostrar. Achei. Vendo em você. Explicação. Nenhuma isso requer. Se o coração bater forte e arder. No fogo. No fogo o gelo vai queimar. Pra você guardei o amor que aprendi. Vem dos meus pais o amor que tive e recebi. E hoje posso dar livre e feliz. Céu, cheiro e ar na cor que o arco-íris risca ao levitar. Vou nascer de novo. Lápis, edifício, pé, ver e ponte. Desenhar no seu quadril. Meus lábios beijam siglos feitos. Sinos trilham a infância. Terço, berço do celular. Desenhar no seu quadril. Guardei. Sem ter porquê. Nem por razão ou coisa outra qualquer. Além de não saber como fazer. Pra ter um jeito meu de me mostrar. Achei. Tendei você. Explicação. Nenhuma isso requer. Se o coração bater forte e ardeu. No fogo o gelo vai queimar. Pra você guardei o amor que nunca soube dar. O amor que tive e vi sem me deixar sentir. Sem conseguir provar. Sem entregar e repartir.